do Brasil. Mix Tudo. Mix, faltando 15 para as 7 de volta aqui com o Mix Tudo, falando sobre a vida de solteiro em momentos de pandemia. A gente sabe que não é fácil, estamos dando conselho aqui, estamos brincando, mas tem que ter muita prudência na hora também de abordar o seu crush ou a sua crush, né Guipa? Com certeza. Nada de ser agressivo ou agressiva, né? É isso aí, responsabilidade, assediar jamais. E a gente tá falando aqui de problemas no relacionamento, mas tem muito relacionamento também, bem demais, cara. Quero mandar um abraço aqui pro Renato Figueira, ele disse o seguinte, amanhã faço dois anos de namoro e minha namorada está escutando, você pode mandar uma mensagem pra mim? Renatão, um beijo pra você, um beijo pra sua namorada, manda o nome dela aqui, a gente fala o nome dela, mas só de você ter feito isso, mostra que o seu amor por ela é gigantesco, então que Deus abençoe esse casal maravilhoso, que é o Renato Figueira e a sua namorada, ele tá digitando agora, vamos ver qual que é o nome. Tá digitando. Eduarda, olha que maravilha. E olha que bonitinho, gente, ele soube que a namorada tá ouvindo a mix, né? Ele flagrou esse momento, entrou aqui nas nossas redes sociais, pediu, tá dado o recado, né Guipa? É isso, um beijo pro Eduardo e um beijo pro Renato. É isso, gente, então é o seguinte, dentro do programa hoje a gente tá falando sobre a vida dos solteiros, mas claro, é muito importante a gente trazer quem realmente entende do assunto. Eu e Guipa brinca? A gente brinca. Sim. Mas é bom falar com quem entende e o nome dele é Carlos Florencio, ele é mentor de desenvolvimento humano, terapeuta, filósofo, palestrante e escritor, entende tudo de relacionamento. Então se você tá aí sofrendo, vem com a gente a partir de agora porque sabemos que namorar é bom e faz bem pra saúde. E é diferente, né Guipa, nesse momento, quando a pessoa fica sozinha por opção de quando ela precisa ficar isolada. Ah sim, sem dúvida. É muito diferente, sem dúvida. Então, sem poder conhecer pessoas novas, fica difícil sim, as pessoas ficam meio loucas, fica mandando coisas que depois pode comprometer nas redes sociais, famoso nudes, tô brincando, mas é verdade. E eu quero saber agora do nosso especialista em relacionamento, o Carlos Florencio, o seguinte, como a pandemia tem afetado a vida dos solteiros. Carlos, ótima noite pra você, seja bem-vindo. Olá Gi, olá Guipa, tudo bem aí com vocês? Então vamos lá, né? Ah, o tema de relacionamento sempre é muito bom, né? Porque basicamente nós precisamos sim, né? De nos relacionar porque nós somos um animal, né? Entre aspas aí, né? Social. Então precisamos sociabilizar, precisamos nos envolver pra poder estabelecer relação, pra poder a partir daí unir e integrar. Isso faz parte da nossa concepção. Mas quando nós falamos em relacionamento de uma forma mais íntima, com certeza namorar, né? Libera hormônios, libera satisfação, libera alegria, libera estímulos, né? De prazer, de alegria, que com certeza são favoráveis pra saúde. Mas também tem muitos relacionamentos que são danosos, né? São catastróficos, né? Porque pode gerar decepções, mágoas, ódio, rancor, né? Então vai muito do momento de cada pessoa e das relações que cada um permite estabelecer. Mas com certeza, né? Um relacionamento de amor, um relacionamento de namoro faz muito bem para qualquer pessoa. Vamos falar agora de libido, então. Libido é um assunto maravilhoso. A libido acaba sendo afetada por conta do isolamento, pela falta de contato? Como é que funciona? Conta pra mim. É, a libido pode, claro, ser um pouco afetada com essa questão do isolamento, né? E da falta de contato. E com certeza pode fazer um pouco mal. Mas isso mais pra um grupo mais jovem, né? Que estão ali os hormônios todos burbulhando, né? E a pessoa tá ali naquela busca, naquela descoberta, né? Onde ela se apaixona com muito mais facilidade, ela imagina com muito mais facilidade, ela sonha com muito mais facilidade. Você sabe que uma das coisas que os padres, um dos exercícios que os padres fazem pra controlar a libido é controlar o imaginário. Porque basta você... é o imaginário, é a imagem que libera sensações, libera hormônios e isso, consequentemente, faz com que a libido aumente. Então, pra você que tá num pouco de isolamento e realmente quer se autopreservar, controle o seu imaginário. Então, é bom não assistir muitos filmes, muitos vídeos que possam te levar pra esse lado mais imaginativo, né? Talvez ver outros tipos de filmes, outros tipos de leitura, outros tipos de situações pra controlar um pouco desse imaginário. Se você está numa situação, por exemplo, que você tem que estar isolado e porque você tá dentro de um grupo de risco, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com uma doença crônica qualquer. Então, com certeza, convém você ficar um pouco mais reservado, né? Ok? Agora, se não, se você não tá mesmo nesse grupo, mesmo assim, eu acho que você tem que ir com muita cautela. O momento ainda não é um momento pra você achar que você pode extravasar, porque nós ainda não estamos num controle desta pandemia. Na dúvida, é melhor não arriscar. Fique em casa. Ai, ai. O que você achou? Mas é duro, né, bicho? Duro o quê? É duro, é muito duro. Você não pode beijar na boca e também não pode imaginar. Aí você faz o quê? Morre? Temos que ter pensamentos puros. Eu sou um vaso e não sabia. Virei um vaso. Não, calma. A gente não pode estimular esses pensamentos. Não, mas é muito complicado, sabe? Eu tô... Tá dura a vida. Não pode pensar e não pode namorar. Nossa, eu tô triste, cara. Joga videogame. Videogame é uma boa, né, cara? Exatamente. É verdade. Sei lá, ocupa, né? Você não pode até ter pensamentos impuros. Ah, mas aí é complicado. Não estimule esses pensamentos, não. Agora, vamos lá, doutor. Carlos Florencio tá aqui batendo um papo com a gente, trazendo esclarecimentos nesse momento de pandemia, de solteirice. Eu quero saber uma coisa agora. Quando tudo passar, doutora, a pessoa vai se sentir muito com vontade de sair e namorar? Ou será que vai ser um processo mais lento de adaptação? Porque é o seguinte... Vira frígido, já pensou? É, exato. Por quê? Não gosto mais. Gosto só de gravidade. Ripa, quando a gente não tinha essa coisa do celular, tudo muito rápido e tudo muito virtual, as pessoas se olhavam. Sim. Né? Depois que veio o celular e tudo, ficou tudo mais distante. Sim. Aí, na hora do vamos ver, as pessoas não conseguiam nem se falar. Exatamente, cara. Que loucura, né, velho? E será que na pandemia isso vai ficar pior? Todo mundo vira frígido. Ninguém quer mais beijar. Não, não sei. Vamos saber dele. Eu acho que quando essa pandemia acabar e basicamente, ok, você tá livre, você pode fazer o que você quiser, tem muita gente que vai com muita sede ao pote. E eu acho que muita gente vai tentar recuperar o tempo perdido. Eu acho que isso depende muito da índole de cada pessoa. Não podemos generalizar. É muito bom você conhecer uma outra pessoa, né, desbravar os seus conhecimentos, saber o que aquela pessoa pensa, né? E eu acho que isso é sempre muito agradável, né? Agora, nós estamos passando por um processo anterior a essa pandemia, onde os relacionamentos, eles estavam muito superficiais. Basicamente, as pessoas usavam umas as outras e se não deu certo, ah, que vem o próximo, que vem o próximo, sabe? Eu acho que a velha máxima de Jesus Cristo, amar o próximo, ela ficou bem presente, né, antes dessa pandemia, né, do gênero, né? Se não deu certo com esse, ame o próximo. Quem sabe o próximo você ame, né? A questão aqui é, será que você consegue amar a pessoa que você está tendo nesse momento presente? Será que você consegue ser verdadeiro? Ou vai ser aquela questão ainda do ego, de um usar o outro e se não está bom ou não está de acordo com o meu ideal, com aquilo que eu almejo? Ou se apenas satisfaz uma necessidade de conquista por uma necessidade de autoafirmação? Se for isso, beleza, mas se não for, toca andar e a fila anda, né? Então, temos que realmente parar para pensar um pouquinho nessa questão da solidão que as pessoas estavam vivendo antes, da solidão pelo isolamento e se elas não vão voltar novamente para o mesmo processo de não estimar o outro, não estimar a si mesmo, de serem pessoas fáceis e, consequentemente, de estarem muito mais focados no prazer imediato do que propriamente no amor. Ô, doutor, conta pra mim, tô curioso, dá uma escapadinha, pode aliviar? Dá aquela flertada, entendeu? Aquela troca de olhares, coisa maravilhosa. Bem, depende da perspectiva de cada um, uma escapadinha pode aliviar? Claro, um flertar, claro que a pessoa vai se sentir desejada, ela vai desejar, ela vai se sentir mais viva, né? Porque isso faz parte da nossa natureza, né? Agora tem que realmente dar uma observada. Mas nós gostamos de amar, nós gostamos de namorar, nós gostamos de transar, nós gostamos de fazer sexo, nós gostamos de beijar, nós gostamos de nos envolver, de nos relacionar. Isso faz com que possamos nos sentir vivos, né? E plenos, né? Com a vida. Nós não viemos para estar solitários, fechados no nosso mundo, sem ter relações com absolutamente ninguém. Vá com cautela, namore, mas respeite mais o outro, né? Quem sabe você não pare para pensar um pouco mais na qualidade e não na quantidade, tá bom? É isso que eu considero. Mas cada um no seu processo, como diz no meu livro, e tá tudo certo, porque cada um tá no seu certo, e se tá certo para aquela pessoa, quem sou eu para julgar? Mas temos que sempre partir de algum princípio. E eu acho que o princípio da autopreservação e ainda da valorização e do respeito, né? Para com aquilo que a pessoa é, é muito importante. Olha que demais o que ele disse, né? A gente fica focando, às vezes, só em pegação, aí ele vem e dá uma dessa na gente. Aprendeu, Guipa? Eu acho que aprendi. Eu aprendi. Eu, no começo da minha vida, eu não pensava muito assim, não. Eu errei muito, entendeu? Eu era um cara que gostava muito de número, falando a verdade. Eu já faço minha careta da vida, chiclete com banana, nossa senhora, é uma coisa maravilhosa. Mas agora eu aprendi, entendeu? Agora eu prefiro conteúdo, entendeu? Eu prefiro uma boa conversa, uma leitura de livros, entendeu? Então agora essa mensagem que ele vai deixar para a gente aqui no final, acho que vai servir muito para o novo Guipa. Vamos lá. Guta aí para você ver. É isso aí, o amor está no ar, né? Basta você conseguir captar e vá viver amor, faça amor. Sempre o impulso tem que ser pelo amor, por uma coisa saudável e bela. Muito obrigado pela participação, sabe? Um super abraço aí para você, Gi e Guipa. E para os ouvintes da Rádio Mix, faça muito amor. O verdadeiro amor é o que eu desejo. É, eu acho que eu vou fazer...